Olá pessoal do Empreender e Vender, estou aqui na rua Indiaroba 97 Moema, na vigésima feira, Natalina Peruana, em prol do projeto Borboleta das Mães das Crianças da AACD, organizado pelo Comitê das Senhoras Peruanas, com apoio do Consulado Geral do Peru em São Paulo, tá bom? Foi quinta, sexta, sábado e domingo, hoje é o último dia desta feira que está acontecendo aqui, vigésima feira, Guilhermão, beijo Gui, estou aqui em Moema Gui, daqui a pouco eu volto para a base, estou aqui na rua Indiaroba, no número 97, se quiser almoçar com a gente, nós vamos comer alguma coisa aqui, daqui a pouco, Gui, depois nós vamos para a Vila Prudente, tá? Cheguei a pouco, vou fazer uma transmissão ao vivo aqui, dessa vigésima feira, Natalina Peruana, a Madrecita está por aqui, ó, está ali, ó, ali, a Miluzinha está ali, a Miluzinha está lá, está vendo? Eita, nossa, então é isso aí, está aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, tá aí, ó, Bazar de Arte Popular Peruana, tá certo? Quem está mais aí? Frota Alfredo, Poli, estou chegando na sua casa, não avisa, né, Belu? Mas daqui a pouco eu estou aí, me espera, me espera, já vai pegar o almoço da Nuna, que deve estar uma delícia, eu vou passar, mostrar rapidinho para o pessoal aqui, tá bom? As netas vão hoje lá para casa, eu tenho que curtir as netas hoje, também, vamos lá, minha Batista, agora eu vou virar para mostrar o que é que tem lá dentro, tá aí, aqui à frente, ó, charmosa essa casa aqui, ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Indiaroba 97, vamos lá, ela, tá vendo? Olha aqui, dá um presépio, presépio, só em exibição, aqui está Richard Charles, tá aí, ó, e aqui, mais artesanato pelo ano, tá aqui, ó, aqui, ó, E aqui tem mais arte peruana, as bandejas que estão aqui, ó, em mosaicos, coração em mosaico, pedras menores em mosaico, colares, olha aí, que legal, olha que bacana esse aqui, hein, colares também, olha aí, olha essa bolsinha em mosaico, ó, em mosaico, ó, o prato que está aqui, o outro aqui, são todas peças do artesanato peruano, olha que linda peça, legal, aqui também e ali também, né, e aqui, tecidos, peças em tecidos, e aqui, também, olha aí, aqui linda peça, tecido peruano, olha a minzinha lateral, aqui, e aqui, esse já aqui de casa que eu conheço, Adriana Sapracone, que faz esse trabalho aqui, ó, né, esse já não é peruano, esse é nosso aqui, Adriana Sapracone, vou pegar esse, tudo bem? Adriana Sapracone, ela vai para a Feirinha das Meninas, a Feirinha das Meninas, semana que vem, lá na Bosta dos Feirinhos. Legal, legal, sucesso, e você, gosta de aparecer em vídeo ou não? Não, morre de vergonha. Morre de vergonha, tá bom, estou mostrando aqui, ó, que legal, que legal, vem aqui, ó, agora vamos descer, aqui embaixo tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês, aqui, essa é uma casa charmosa aqui, onde as meninas fizeram exposição de bazar por anos, esse espaço foi reservado para exposição de bazar, aqui, ó, tem um bar, legal, e aqui, o artesanato peruano começa a rolar, tá aqui, ó, placas, e aqui, chapéus, e aqui, artesanato peruano, aqui, e lá, 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 várias peças aqui do artesanato peruano, olha só que bacana, Cátia Beltrame, boa tarde, eu estou aqui, Moema, estou aqui na rua Indiaroba 97, em Moema, tá aí, ó, Indiaroba 97, em Moema, valeu, olha só, todo o artesanato peruano, é a vigésima-feira natalina peruana, Silvio Beltrame fica em Moema, hoje é o último dia, hein, vai até as 19 horas, é, fica na rua Indiaroba 97, em Moema, olha só, olha só que luxo esse bichinho aqui, olha esse outro, é lã mesmo, milhama, olha que trabalho, todo artesanato, dá tempo, ó, tá aqui, ó, vigésima-feira natalina peruana, tá aí, ó, dia 5, 6, 7, 8, hoje é o último dia, dezembro de 2019, das 10 às 19, aonde, na Espaço Obra de Arte, o Indiaroba 97, Moema, mostrei, mostrei pra vocês, e a Milu tá aqui também, a Miluzinha, ô, Milu, tá aí, ó, tá com fome, a Heleninha também tá aqui, ó, tá com fome, vou mostrar aqui, ó, aqui tem muito artesanato, e essa mini, posso mostrar aqui as suas sementes? Você é acanhada se eu falar com você, não? Pode, pode chamar, eu não quero chamar. Não, tá certo, aqui, tá aqui, né, vou mostrar, tá aqui, ó, esse é o artesanato Las Tribus, Biojoias, sementes amazônicas, tá aí, ó, 19, 99, 16, 5, 6, 3, 6, 6, 6, aí tudo isso, é, semente, 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 Biojoias, Amazônia, aí, ó, Vou mostrar aqui, ó, tem mais, tem mais artesanato aqui, ó, Legal, pintura, e aqui, colares, é, vou mostrar aqui, ó, e aqui, tem mais artesanato, mais, 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 Aqui, ali, e aqui, olha que espaço legal, olha só que charme aqui, pra comer, ateliê da arteira, Tem que vir pra cá, né, arteira, tá aí, ó, e aqui, mais roupa, 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 Confecção, tá aí, ó, Mais roupa Roupa, roupa, roupa Olha que quadro esse aqui Dá uma olhada Quem está perto tem mesmo, lindo Tá certo, né? Não dá pra vir, né, Arteira? Mas quem está perto está vendo Eu estou mostrando pra vocês Vale pelos meus olhos, então Muita coisa legal Vou mostrar agora a parte da alimentação Que está lá embaixo Aqui, ó Tem mais, tá vendo? É a 20ª Feira Natalina Peruana Vou mostrar aqui, ó Que coisa legal Móvel aqui, ó Tudo bem? Móvel aqui, pra quem? Tá vendo? Que bacana Tudo móvel E aqui, olha As pombas Bacanas, hein? 5, 8, 7, 8 Deve ser o preço Tá aí Muito legal Esse artesanato aqui E aqui A área de comida Olha que bacana Tem pé de aboticaba aqui no meio Eu vou mostrar Mostrar lá na ponta Olha que bacana aqui Te amo, Peru Estesanato Peruano Em São Paulo O Peru está aqui Olha que bacana 120 a São Pedro E aqui tem doces Doces, doces, doces Olha só Peruana La dulceria Peruana E aqui Vamos dar uma olhada Olha que legal, bacana Olha o ambiente Charmoso, hein? Garoba aqui, Moema E aqui O pessoal está na cozinha Preparando todos esses pratos Aqui, olha Tamau crioulo Calça Relena Ceviche Talarim saltado Papá relena Ágida galina Papá de lá Uancay Arroz com polo Antico Chos E aí Picoronas Está por ali Esperar triste Esperar alegre Aqui Você não Pode comprar Felicidade Mas pode comprar Um ceviche Que é quase O mesmo Legal A cozinha peruana Aqui Legal Agora Tudo bem Deu fome, hein? Deu fome, hein? Deu fome, Alice Legal Legal Mostrei para vocês Vamos virar aqui Legal, gente Mostrei para vocês Mais um evento De artesanato Na cidade de São Paulo E agora A vigésima feira Natalina Peruana Rico O artesanato Peruano Em prol do projeto Borboleta Das mães Das crianças Da ACD Organizado pelo Comitê das senhoras Peruanas Com apoio do Consulado Geral Do Peru Aqui em São Paulo Foi quinta Dia cinco Sexta Dia seis Sete Sábado E domingo Hoje O último dia Dezembro de 2019 Das dez às dezenove Então quem está assistindo Está por perto Pode comparecer Espaço Obra de arte Aqui na rua Indiaroba 97 Em Moema Tá Telefone Três sete Quatro dois Quatro três Três meia Cinco cinco Três cinco Cinco nove Vinte e oito E nove Oito um dois dois Três três nove Quatro Tá certo Sucesso Sempre Gente Agora finalizando Beijo no coração Saudade de vocês Segue a gente No Instagram Que nós vamos atingir Daqui a pouco Dez mil seguidores No Instagram Está feito o desafio Você ajuda a gente Pede para entrar No grupo do Face Pede para entrar Num dos nossos Dez grupos De WhatsApp E aí Você sabe Qual é o meu telefone Não sabe Ateliê da Arteira Débora Tudo bem Débora Mai F. Road Alaude Colaborativo Márcia Edi Rocha Tainá Campos Marilene Praga Geângela Fernanda Meirinho Tá aí também Ateliê da Arteira Sempre Rê Entrou também Railane Bruna Michele Crisângela Arte Biscuit Débora Aqui Ateliê da Arteira E por aí vai Tem um monte de gente Silvio Beltrame Que já entrou Falei Ateliê Mimos Da Sherry E vamos que vamos Malena Laços Tá aí também Ou seja Cate Acessórios Joelma Teixeira Galvão Nia Batista Confeitaria Tá aí o Guilherme É isso aí Gente Muita gente Obrigado Sempre Espero vocês No Fala em 18 de segunda-feira A gente vai falar um pouquinho Sobre o que a gente viu aqui Tá bom? Tá aí Legal Beijo Agora eu fui